Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos pelos suportes aqui no crescimento do canal E rei, os membros estão somente em volta, pois é A partir de 1h99 você pode adquirir um monte de benefícios exes e marotos aqui no canal Como a senhora se espalha a vídeos novos, por exemplo E cadu o dado, comentou com o vídeo Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Book of the Rock Academia Bem aqui no Geekness 101, estamos aí de volta Hoje para comentar tudo em cima dos spoilers e marotos para o capítulo 4, 129 do mangá Penúltimo cap, galera Semana que vem o Mais Rock Academia e o seu mangá Será concluído oficialmente com o cap 430, logicamente Esse capítulo que todo mundo estava numa baita expectativa desses eventos Ali do cap 428, com a futura interação da Uraraca com o Deco E já adiantando, é bom a gente abaixar um pouco as expectativas Minha nossa senhora Bom, nesse vídeo, claro, vou fazer um resumo aí maroto Sobre o que vai rolar no cap 429 Então se você não quiser saber nada, é bom cair fora do vídeo Além disso, a gente teve outras infos além do mangá Interessantíssimas, inclusive, que eu vou comentar mais para o final do vídeo Beleza? Mas, vamos iniciar os trabalhos aí com o cap e os seus spoilers Obrigado a todos pelos suportes que não crescem mesmo em todo o canal E esse é o Olavo, então começar o vídeo já estudia? É como tudo O capítulo 429, rapaziada, vai abrir de onde o anterior parou, é claro Com o Deco indo confrontar aí a Uraraca naquele penhasco maluco deles, tá ligado? Uma coisa marota é que esse cap vai confirmar aí para nós que, de fato, o Deco Ainda mantém um pouco, tá ligado, dos vestígios do On For All Pois é, a cambada não se foi completamente Que é tipo o cenário do All Might, lembra? Como embora ele, né, transferiu completamente o On For All para o Deco Lá no passado, ele gastou a última gol, todo o seu poder Na luta épica contra o F.O. nos eventos da terceira temporada do anime Mas mesmo assim, depois de tudo aquilo, o All Might vira e mexe e conseguia, né? Assumia só a forma de bombadão Então, claro, era basicamente uma gag Mas o Deco tá meio que no mesmo caminho Não é que ele tem o grande poder que ele tinha anteriormente Mas tem um pouquinho, uma gota Sim, a razão por que o Chaco tá tão depressivo, né, galera? Desde o cap passado é tudo devido à morte da Toga Pois é, o cap 429 confirma que realmente ela foi de arrasta pra cima Que é de se esperar E a Uraraca tá sentindo aquela vibe de Ai, meu Deus, será que eu poderia ter salvado ela ou não? E é muito interessante porque o Deco, ao ver essas palavras Também tem o mesmo sentimento, né, galera? No escape atrás, ele tava um pouco depressivo Tipo, ah, Jesus, eu tentei, tá ligado? Salvar o Tenko, lá, o Shigaraki, acima de tudo Só que no fim, ele não conseguiu fazer Foi bolhufas nenhuma Embora o Deco conseguiu seguir em frente A gente vê que a Uraraca tá nesse aspecto de que Ai, Jesus, será que foi tudo com o Pabinha? Ah, é o resumo da ópera, galera Do fim das contas, o Deco vai aí conseguir consolar a Uraraca Após dar um belo abraço aí na sua gloriosa amiga Não, ele não vai lascar um beijaço nela Como todo mundo tava na expectativa Eu, inclusive, olha O Deco é uma desgraça, né, meu amigo? Mas, pelo menos, né Ele consegue fazer com que a Uraraca se acalme A gente também vai ter, né Nesta cena chegada da Atsui E do resto aí da turma Pois é, desde o cap passado A Atsui tava preocupada com a sua amiga Ela chamou essa mente toda Onde tá tudo certo, tá ligado? Ninguém vai se tacar do penhasco nem nada Acabou o choro, glória Então, o cap vai começar finalmente A dar destaque pra aquele personagem misterioso Lembram dele? Quando começou a fase de epêlogo Que a gente vê esse vagabundo perambulando Pelas ruas e tudo mais A gente até tava pensando na época Que, ai, Jesus é o Teco, reencarnado E não, não é ele, não De fato, é um personagem totalmente inédito E a ideia, né, galera Que naquele cap que esse carinha foi introduzido Tinha uma grande ênfase de que Ah, embora o Shigaraki, o mal passou Nunca sabe quando o novo AFO da vida Pode surgir por aí E aquele capítulo tava indicando Que, ih, rapá Será que esse personagem misterioso Pode ser basicamente esse próximo grande mal? Até porque o 429 Ao entrar no background desse carinha Realmente dá a ideia de que Ele vai ser uma espécie de capiroto no futuro Por quê? A história desse cara é que A família não curtia muito Que ele tinha poderes O deixaram trancafiado em um porão Pois é E, tipo, ficar alimentando o coitado Igual o bicho, tá ligado? Dando um pedaço de pão aqui ali Um pouquinho de água e tudo Mas quando a guerra chegou com tudo A casa da família foi danificada E esse carinha conseguiu, tá ligado? Escapar do porão E ao ver, né, a sociedade atualmente Eita, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele fica um pouco revoltado Ao ver as pessoas felizes A gente já tá na época aí de reconstrução e etc A gente vê ao longo aí do cap Ele manifestando o seu poder Que inclui essa gosma maluca das mãos É a ideia de que Oh, oh, e aí vai ser problema Que antes que desse ruim A gente vai ter, então, aquela velha, tá ligado? Chegando para confortar este jovem Que a mesma velha lá do background Do Shigaraki Quando ele era criança A velha que recusou ajudar o menino, tá ligado? E o próprio Shigaraki cita naquela época, né? Tipo, ah, se qualquer um Com exceção ali do F.O. Tivesse me estendido a mão Talvez eu não me tornaria um grande vilão A gente tá vendo, né, galera? E somente a evolução da sociedade Aí da tropa do Boku no Hero É a ideia que, beleza Eles têm um monte de heróis malucos pra ir pra cá Mas a própria população agora tá se ajudando Que é um desenvolvimento muito interessante É a ideia que Antes que o próximo Shigaraki surgisse A sociedade, né? A velha Acabou acolhendo Acalmando o menino Que simbolismo, né, cara? É hilário que a distância A gente vai ter o Deku e a Uraraka Acompanhando toda essa santa cena E um sorrindo pro outro Tipo, é Até que as coisas não estão indo pro caralho, não é mesmo? É assim que o cap vai fechar Nesse simbolismo Interessante, né? Agora, galera, além do mangá de spoiler Foi isso A gente também teve outras novidades aí Do Boku no Hero Divulgadas hoje Como, por exemplo Esse mangá à parte Essa one shot Que é basicamente Um materialzinho Príncipe Para os eventos do próximo Filme aí do Majo Academia O quarto Chamado aí, né? De Your Next Que vai ter aquele Wall Might lá Da Shopee Tentando tomar o lugar Do Toshinori Deca Cambada Vamos ter que basicamente Impedi-lo O filme tá pra chegar Se eu não me engano Acho que é na próxima semana Assim, eu não tô muito investido Nesse filme Já que vai ser basicamente Conteúdo filha, tá ligado? A animação pelos trilhos Tá no mínimo decente Mas eu particularmente Não vou me dar o trabalho De atrás Para acompanhar A one shot Que foi lançada hoje Como tem 15 páginas Eu também não me dei O trabalho de ler Mas tá aí, ó Voltando aí, né? A gente também teve Essa capa colorida Divulgada pro Cap 429 Belíssima Diga-se de passagem Focando aí na rapaziada Em peso Uma coisa muito interessante É que semana que vem Conforme a gente vai estar Se aproximando do último Cap Pra fechar a obra como um todo Tá confirmado, galera Como teremos novidades Do futuro Do Mario Academia Isso é muito interessante Já tem as especulações Tipo É o que? O anúncio de uma sequência Uma prequel Focando, sei lá Mais um pouquinho Ali no All Might Na sua carreira Tá ligado? Nos dias Aureus Nosso glorioso Toshinori O que que é? Mas é curioso, hein? A gente também vai ter Algumas falas Da rapaziada do anime Comentando o final Aí do mangá Talvez eles podem, né? Elaborar também Um pouco aí do futuro Da sétima temporada De uma oitava E provável Última também, né? Preciso pra concluir O conteúdo do mangá Então assim Semana que vem Cara, promete Muita coisa interessante Eu particularmente aposto No anúncio de uma sequência, hein? Mas deixa quieto E só pra finalizar, galera Amanhã eu só estou aqui No meu canal Vou estar trazendo Minha review completa Aí do penúltimo cap No mangá do Boku Noviu A Academia Tem mais algumas Coisinhas interessantes Para comentar Em cima desse cap Sem sobras dúvidas E, cara Aqui no comentário O que que você achou Exatamente aí Dos spoilers do cap em si E o que que você espera Também para o futuro Aí da obra Do My Hero Academia Do que é uma sequência Uma espécie de prequel Deixe sua opinião Bem aqui no comentário Vale a todos Não esqueceram o vídeo E o vídeo até aqui A casa é a curtir Das novidades Não esqueça de deixar um like E se inscreva aqui No meu canal também, é claro Se você é novo Para essas bandas Até a próxima E é nóis